E o camelódromo de Prudente foi assaltado hoje de madrugada. Três bandidos, um deles armado, renderam o vigilante do local. O shopping popular funciona em uma parte do terminal urbano no centro da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, dois boxes foram arrombados e os assaltantes levaram vários celulares, eletrônicos e perfumes. O vigilante de 71 anos disse que ele foi amarrado com uma corda e colocado dentro de um carro. A dona de um dos boxes disse que tinha sistema de monitoramento, mas que os bandidos levaram a câmera. A polícia investiga o caso.